Naquela época, e algumas delas ainda continuam hoje, foi Bonnie, Alibi, Consciência Humana, Cirurgia Moral. São várias influências desde o início, aqui em Brasília, Cirurgia Moral, Alibi. Os caras tudo ao meu redor ouvindo rap, não tinha como não estar na veia, né? Época de Cirurgia Moral, Alibi, Cabala, galera aqui de Brasília, eu rei Cirurgia Moral, vixe, uma galera muito pesada. Cirurgia Moral, né? Grupo que o rei fez parte, Jamaica. Em 98 eu sonhava em ser um Cirurgia Moral, eu sonhava em ser um Alibi, né? E hoje, o 3-1 só tem o respeito dos caras, do rei, da Cirurgia Moral. Comecei a perceber que próximos já tinham os grupos, aí é Cirurgia Moral, muita coisa de Brasília, a gente consumia muito Cirurgia Moral, Alibi.